A guerra civil na Síria destruiu a vida de milhões. Mulheres, em particular, ficam presas em uma cruel espiral de pobreza, isolamento e medo. De acordo com o recém-divulgado relatório Woman Alone, baseado em testemunhas de 135 refugiadas sírias, mais de 145 mil famílias sírias, ou um quarto do total, no Egito, Líbano, Iraque e Jordânia, são lideradas por uma mulher. Seus relatos revelam uma rotina de constantes sofrimentos. Sozinhas, essas mulheres precisam assegurar a sobrevivência de suas famílias. Seus maridos foram mortos, capturados ou separados. A falta de dinheiro é a principal dificuldade. Poupanças são consumidas e pertences são vendidas para pagar aluguéis e comprar comida. Algumas encontram trabalho, enquanto outras recebem ajuda de parentes, agências da ONU ou de organizações não governamentais, mas suas vidas se resumem basicamente à subsistência. Muitas vezes, suas crianças precisam abandonar a escola para encontrar trabalho. O fim da restrição a passaportes, responsável pela separação de uma em cada cinco mulheres de seus maridos, seria uma medida bem-vinda. O Acno, alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, afirmou que as mulheres sírias precisam ser ajudadas imediatamente, a fim de poderem ganhar seu próprio dinheiro e sustentar suas famílias.